Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Está de visita a Angola o presidente da Estónia, que vem para cumprir uma agenda de 48 horas, a convite do chefe de Estado angolano. Alar Caris, que chegou a Luanda no início da tarde de hoje, será recebido amanhã, no Palácio da Cidade Alta, pelo presidente da República, João Lourenço. O presidente da Estónia, Alar Caris, chegou esta tarde a capital Luanda para uma visita oficial de 48 horas, a convite do chefe de Estado, João Lourenço, no quadro do reforço da cooperação entre os dois países. À chegada no aeroporto internacional, 4 de fevereiro, o estadista da Estónia recebeu cumprimentos de boas-vindas do ministro das Relações Exteriores, Tete António, do governador da província de Luanda, Manuel Homem, e de outros quadros séniores da sede da diplomacia angolana. O ponto mais alto da visita de Alar Caris, a Luanda, será o encontro, na sexta-feira, com o presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, bem como a participação num fórum sobre transformação digital, subordinado ao tema Governo Digital ao Serviço do Desenvolvimento Nacional. Outros destaques na edição de quinta-feira do Gira-Sol Jornal Sinistralidade Rodoviária. Acidentes nas estradas continuam a ceifar vidas. Em Luanda, o dia está marcado com novos registros. Conjuntivita morrágica e viral, números que mostram que, em Luanda, o quadro é mais preocupante do que parece. Saúde animal na Uila. Autoridades preparam campanha alargada de vacinação para o gado bovino, com a meta de mais de um milhão de cabeças. Especial Mulher, homenagens com especial atenção ao mérito da Mulher Zungueira. Angola e Estados Unidos da América, desenvolvimentos sobre a audiência que marcou o dia no Palácio da Cidade Alta. Salvaguarda do Patrimônio Cultural Mundial, plano de gestão de Mbanza Congo, esteve hoje em análise em Luanda. Alterações climáticas, previsões pelo mundo e dados que mostram que fevereiro foi, até o momento, o mês mais quente da história. O olhar é abrangente para outros assuntos que marcam a atualidade pelo mundo. E temos também novidades do desporto. Bem-vindo ao Giração Jornal. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Reflexões. Assustamos, bum, usamos a água. Nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo, ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O Céu da Verdade. De segunda a sábado. Giração Jornal. Estamos a informar e seguimos com o Decreto Presidencial nº 68 barra 24, com o seguinte teor, considerando que através do Decreto Presidencial nº 132 barra 23, de 1 de junho, foram aprovadas as medidas para a mitigação da renovação parcial da subvenção ao preço da gasolina, devido ao impacto deste derivado de petróleo bruto nos rendimentos das famílias, dos trabalhadores e na estrutura de custos das empresas. Havendo a necessidade de se salvaguardar os fins e efeitos da reforma dos preços dos combustíveis, prevenir distorções na formação dos preços e garantir a sustentabilidade das finanças públicas, o Presidente da República decreta. É aprovada a retirada do subsídio à gasolina, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 131 barra 23. Para o efeito do artigo anterior, o paflão dos cartões de subsídio à gasolina será removido até o dia 30 de abril de 2024. É revogada toda a legislação que contraria o disposto no presente diploma, nomeadamente o Decreto Presidencial nº 131 barra 23, de 1 de junho, bem como as alíneas A e outras alíneas referentes ao decreto. Portanto, é uma medida que tem a ver sobre os combustíveis, subvenção e o assunto do dia. As dúvidas e omissões, diz ainda o decreto, resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma, são resolvidas pelo Presidente da República no artigo 5º. O presente decreto presidencial entra em vigor no dia seguinte, à data da sua publicação, publique-se o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. E é sobre o assunto que vamos conversar a seguir, com o Daniel Sapateiro, economista, já de casa. Portanto, é o assunto do dia. É verdade. Penso que a partir das 16h, 17h, não se fala de outro assunto no país. Entre nós, entre a classe de economistas, as discussões que se podem ver nas redes sociais são inúmeras, com várias leituras deste decreto, que estamos aqui a fazer um testemunho da melhor leitura possível no curto espaço de tempo que tivemos entre o acesso ao Diário da República e estarmos aqui. É verdade. E deixe-me dizer isto, que houve neste tempo várias leituras. Uma das primeiras leituras é que os preços dos combustíveis poderiam vir a aumentar porque havia a retirada do subsídio à gasolina. Mas, lendo depois todo o Diário da República, e nomeadamente o artigo 2º da operacionalização, percebe-se que ele está associado aos cartões que foram, portanto, emitidos, por via também da inscrição de todos os mototaxistas, taxistas, pescadores e agricultores. Portanto, os beneficiários desses cartões que está previsto no decreto presidencial 131 barra 23 de 1 de junho, e 1 de junho é a véspera da alteração dos preços da gasolina no ano passado, e o 132, que também faz aqui menção, é a questão dos efeitos, as medidas de mitigação pelo aumento da gasolina que ia ser e que foi no dia 2 de junho. Bom, a leitura correta, no meu ponto de vista, tecnicamente, é que o decreto 68 barra 24, publicado hoje e que amanhã tem efeitos já de vigorar, e que tem aqui também várias outras ideias e decisões, como o 30 de abril, que temos que aqui fazer a menção e sublinhar, é que esta decisão vem de retirar até 30 de abril quem beneficia, vai retirar a quem beneficia, portanto, aquelas classes dos beneficiários, os taxistas, mototaxistas, pescadores e agricultores, daquilo que têm vindo a beneficiar, aqueles que trataram junto das administrações municipais e que levantaram os cartões e que faziam o abastecimento das suas viaturas por via dos TPAs próprios que existem para esse pagamento. A questão é, até 30 de abril, como é que isto vai ser executado? Penso que vai ser por uma via eletrónica, ou seja, os TPAs, a partir do dia 1 de maio de 2024, vão deixar de poder receber pagamentos para fazer o abastecimento destes beneficiários. Agora, tem aqui outra questão, o dia 30 de abril, portanto, um mês e qualquer coisa, para que quem tem os cartões poderem fazer aqui um período de transição. E essa questão do prazo, o facto de ser desses dias que se dá até a medida entrar em vigor, portanto, foi bem pensada, neste caso, foi... Foi, eu penso que se fosse até dia 31 de março seria muito, muito curto. Portanto, como hoje é dia 7, até dia 30 de abril é quase dois meses, digamos assim. A questão é... Isto pode até, a certo ponto, aliviar o impacto do que seria, de fato, o real impacto dessa medida, até certo ponto? Não, é uma questão de dar mais um prazo mais alargado para que os beneficiários que têm cartões de abastecimento tenham aqui um período de que já começar também a pensar no dia seguinte. E o dia seguinte é dia 1 de maio, dia do trabalhador. E, portanto, essa descontinuidade dos cartões foi dada este prazo. A questão é que eu penso que os telespetadores, os nossos telespetadores da rede Girasol e TV Girasol TV estão preocupados em... Ok, o que é que vai suceder com esta medida? Quais são os impactos desta medida? O que é que se pode adivinhar? O que se pode adivinhar é que quem tinha-se inscrito nas organizações municipais e tinha as condições reunidas ou não para ter os cartões, mas aqueles que tinham reunido e levantaram os cartões, têm beneficiado da diferença entre 300 quantas, que a maior parte dos cidadãos que têm carros a gasolina irão pagar. E motas também a gasolina, que pagam 300 quantas, poupavam 140. A partir do dia 1 de maio, acontece que vamos nivelar todos que têm carros, motas, ciclomotores a gasolina ou motores de barco a 300 quantas. E o impacto vai ser aquele que infelizmente... É maior para quem faz uso de táxi, diariamente. A questão do uso do táxi, quem tem máquinas agrícolas a gasolina, barcos a motor a combustão a gasolina, e também os táxis, vulgo viaturas de turismo, e não só, que vão ter que fazer contas. Porque se a gasolina custar 300 quantas, a corrida de táxi, nomeadamente aquilo que mais nós temos no nosso país, que é os azuis e brancos, não vão continuar a 150 quantas, quando não chove. Quando chove, nós já sabemos que os preços aumentam. Mas em tempo de não chova, e vamos entrar no período... Qual é o período que vamos entrar em maio? Do cacimbo. Ou seja, do tempo seco. E, portanto, esses três meses serão também já um teste àquilo que vai vigorar. quer dizer o seguinte, que os táxis vão poder, provavelmente, custar 200, 250 quantas. Pois. Esta é uma medida... Vai roer o poder de compra da classe trabalhadora. De qualquer maneira, é uma medida já tomada. Que outras medidas é que acha que devem ser tomadas, já no contexto económico, em função... Esta medida era subajamente conhecida. Pois. Que iria ser tida, não sabíamos quando. Mas esta medida não é a final. A medida final, há de ser a subida da gasolina, ou do gás óleo, ou de ambos, em proporções diferentes, provavelmente. Primeiro, quem foi dado o arranque foi a gasolina no dia 2 de junho de 2023. Que medidas? Bom, é que esta medida vai levar ao aumento dos preços dos transportes. Pois. E também quem se dedica à agricultura e à pesca. Portanto, nós esperamos o seguinte, é que hajam aqui medidas de mitigação... Que medidas são aças que devem ser... Por exemplo, as questões que tenham a ver com o IVA, por exemplo, que é aquela que o Estado mais gosta, porque abrange quase todas as transações de bens e serviços, mas que é também de fácil implementação para aqui ajudar a quem se dedica a estas atividades económicas. Por outro lado, haver aqui também outras medidas associadas, como por exemplo, a redução de certas taxas. Taxas de táxi e outras. Por outro lado, também aqui haver um... E isto penso que é uma medida que vai impulsionar. Que é a questão... Nós temos mais transportes públicos. Porque quando foi decidido o aumento dos combustíveis, também era para investimento nas áreas sociais e no aumento da oferta de transportes. Concorrendo um bocadinho com aquilo que existe. Portanto, que é alternativa aos transportes públicos que têm em escassez. Muito mais do que isso seria, e no meu ponto de vista, pelas condições das finanças públicas que nós temos, que seria... Do custo de vida atual. Que seria a questão do IRT. A questão do IRT. Pois. Que é muito reivindicada pela sociedade civil, pelos sindicatos, etc. Mexer nas taxas de IRT, embora já tenha aqui no OGE 2024 o aumento da isenção para 100 mil quanzas, portanto, quem tem um salário bruto até 100 mil quanzas está isento de IRT, mas eu penso que as outras taxas até 500 mil quanzas poderiam ter aqui uma redução na sua taxa aplicável a quem tem rendimentos brutos do trabalho por conta do outro, do grupo A do IRT. E depois, obviamente, que há outra medida que não tem a ver diretamente com isto, mas que tem a ver com uma luta acérrima sobre a inflação. Pois. Porque este tipo de fenómenos económicos vai gerar mais inflação. Quer dizer, aquilo que o nosso rendimento vai poder comprar menos bens e serviços porque os salários das pessoas, os rendimentos das pessoas, não vão poder ter essa capacidade. Daniel, vamos agradecê-lo. Penso que é o suficiente. Para já, e das leituras... Exatamente. Deixe-me só dizer isto para os telespectadores. Qualquer aumento do preço do combustível, seja da gasolina ou do gás óleo, terá sempre, e necessária, e obrigatoriamente, a publicação do decreto executivo do Ministério das Finanças. Porquê o Ministério das Finanças? Porque tem a questão jurídica e regulamentar dos produtos que estão na lista dos produtos com preços vigiados. A gasolina e o gás óleo fazem parte dessa lista. E, portanto, sem haver esse decreto executivo a estabelecer o preço da gasolina ou do gás óleo, havendo alterações, é que depois as gasolineiras poderão vir a fazer essa atualização de preços. Até lá, o que estamos a falar aqui é da eliminação, até 30 de abril, dos cartões de quem beneficia para ter a gasolina a 160 quadras e não pagar 300, como todos os automobilistas e outros cidadãos, agentes económicos que têm motores a combustão a gasolina. Exatamente, Daniel. E, portanto, desta forma, eu penso que estamos a fazer aqui um serviço público. Pois, pois, pois. O merecido serviço público. Agradecemos. Muito obrigado. Foi o suficiente. É o assunto que tem mais desenvolvimentos. Claramente, nos próximos dias, provavelmente, ainda podemos voltar a ter o Daniel aqui para mais análises. Muito obrigado. Obrigado. Estamos juntos aí. A continuação de bom trabalho. Esteve hoje, no Palácio da Cidade Alta, o embaixador dos Estados Unidos da América, recebido em audiência pelo Presidente da República. O encontro foi dominado por questões de interesse comum no domínio da cooperação. O embaixador dos Estados Unidos levou ao Palácio Presidencial a urgência de aumentar o investimento privado norte-americano em Angola e o desenvolvimento do corredor do Lubito. O governo norte-americano promete investir mais de 250 milhões de dólares no acordo que envolve o Grupo Carrinho para fomentar a agricultura. Tentar atrair investimentos privados aqui, companhias americanas privadas que possam vir cá investir. Um exemplo, nós falamos também sobre o corredor do Lubito. Vai ser mais de 250 milhões de dólares. Neste sentido, também, nós estamos a trabalhar com o Grupo Carrinho, porque na área do corredor do Lubito, não só o caminho de ferro, mas também o desenvolvimento da área, do corredor. Assim, nós estamos a tentar ver se nós podemos associar-nos com o setor da agricultura. Não será apenas o setor da agricultura que se vai beneficiar do investimento norte-americano. Outra área afetada será a das infraestruturas, com a construção de mais de 180 pontes. Vocês sabem, na área de infraestrutura, também nós temos a questão do Acrobridge, que vai reabilitar, construir pontes, 186 pontes metálicas. Mas este é um investimento do Ex-Im Bank, US Ex-Im Bank, que já está trabalhando com a San África, a companhia da energia renovável. E é pela troca de sinergias que está prevista a chegada neste mês de uma delegação de senadores norte-americanos ao nosso país. A equipa vai ser mais ou menos sete a oito senadores. É a maior delegação do Congresso, a maior delegação do Senado para visitar Angola, no dia 28 de março. Os Estados Unidos mostram-se também disponíveis a apoiar Angola com equipamentos militares de última geração, para a modernização das Forças Armadas Angolanas. Na área de defesa, nós pretendemos ter uma reunião da Comissão da Defesa, na primavera, daqui a três meses, em Washington. Mas também nós convidamos o Ministro da Defesa para visitar Washington e tratar do assunto da aquisição de alguns artigos que o Ministério da Defesa quer nesta área da modernização das Forças Armadas. A reunião no Palácio ressalta a importância estratégica dessas parcerias para o progresso econômico e infraestrutural de Angola. E esteve reunida hoje aqui em Luanda na sua segunda sessão ordinária à Comissão Nacional Multissetorial para a salvaguarda do património cultural mundial. O encontro orientado pela vice-presidente da República analisou essencialmente o plano de gestão de Mbanzacongo 2024-2028 e o processo de inventário do género de música e dança Semba, entre outros. 95 mil milhões de quanzas é o investimento para a reconstrução do património de Mbanzacongo. Esta declaração foi prestada pelo Ministro da Cultura e Turismo durante a segunda sessão ordinária da Comissão Nacional Multissetorial para a salvaguarda do património cultural mundial presidida nesta quinta-feira pela vice-presidente da República Esperança da Costa. Tem por alvo a reconstrução portanto do todo o trabalho de reconstrução do antigo reino do Congo portanto do Colombimbe entre inclusivamente mas também as fontes de água e outros aspectos que são simbólicos do reino para além de todo o trabalho de arqueologia que vai começar a ser feito tão logo o aeroporto deixe de funcionar o antigo aeroporto e passa a funcionar o novo aeroporto. O número um do Ministério da Cultura e Turismo detalhou sobre a candidatura do género de música e dança SEMBA a património e material. Começa a necessidade de haver um fundo que é o Unesco que nos possa fazer para que possamos desenvolver todo o trabalho nas diferentes fases até que o SEMBA chegue à fase última tal como os outros processos que levámos a cabo para ser um património cultural e material da humanidade como foi também a rumba congolesa e portanto estamos a trabalhar isto é importante para nós é identitário portanto faz parte da nota própria idiosincrasia social. Além disso está previsto o investimento de 500 mil milhões de quanzas para o Feste Congo um evento que ocorrerá em julho com o objetivo de valorizar o sítio de Manza Congo e promover intercâmbio cultural. O ano passado tivemos que adiar porque não tínhamos capacidade de resolver do ponto de vista hoteleiro este ano estamos a tentar com o que há o que é que se pode fazer se não fizermos realmente algo em grande este ano acredito que no próximo ano no âmbito dos 50 anos da independência podemos fazer com mais esforço Durante a sessão o ministro dos transportes Ricardo Abreu anunciou a conclusão do novo aeroporto de Manza Congo até 2025 ressaltando a elaboração de um plano diretor para prevenir vandalismo na nova infraestrutura Pretendemos inaugurá-la já certificada para ligações domésticas e internacionais tanto a atração de turistas para a província do Zaire e para a cidade de Manza Congo carece de uma ligação ou pelo menos de uma infraestrutura com capacidade é um aeroporto com a capacidade de poder receber 250 mil passageiros ano evitando obviamente os vícios ou os problemas de vandalização que muitas vezes acontecem nos nossos aeroportos um pouco por termos as populações a chegarem muito próximo àquilo que são as barreiras de vedação destas infraestruturas e obviamente enquanto aeroporto novo pretendemos que isso não ocorra A Comissão Nacional Multissetorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial tem como responsabilidade promover a implementação de programas de conservação e gestão participativa do património cultural especialmente o património nacional de valor universal O governo da província de Luanda perspectiva um cenário melhor no domínio da prestação de contas a nível das unidades orçamentais e aposta por isso na capacitação de responsáveis a esse nível o objetivo é promover a administração e gestão transparente dos recursos financeiros De acordo com a diretora provincial das finanças do governo da província de Luanda Julieta Paulo 97% das unidades orçamentais do governo da província de Luanda não apresentaram o seu relatório do exercício econômico do ano de 2023 É aí 3% da sala 3% das unidades orçamentais cumpriram com isto que está aqui quer dizer que o MAP está chateado com o governo da província porque 97% das unidades orçamentais do governo não apresentou relatório de atividades de 2023 e o prazo já esgotou porque era 25 de janeiro Além de se registrar a presença de incumpridores a delegação provincial de finanças de Luanda tem registrado relatórios de prestação de contas apresentados pelos gestores da coisa pública com algumas debilidades Bom, é que eles não são muito precisos nos dados apresentados e na sua maioria remetem informações muito vagas os que remetem são informações muito vagas e outros não cumprem com os prazos que esse é o problema que nós queremos aqui reverter O governo provincial de Luanda reuniu nesta quinta-feira gestores públicos propriamente os órgãos da administração que compõem a província de Luanda num seminário que visou capacitá-los no domínio da melhoria da qualidade na prestação de contas de acordo aos pressupostos legais tal como disse o vice-governador de Luanda para o setor económico Jorge Miguens Augusto Hoje se exige cada vez mais dos gestores públicos por isso é necessário termos em atenção os pontos importantes que garantem a prestação de conta nos termos da lei e da transparência da despesa e do destino dos recursos No processo de prestação de contas a informação disponibilizada deve ser fiável completa atualizada compreensível e comparável entre as unidades orçamentais de modo a permitir avaliação com precisão a posição financeira do setor da administração pública e os custos e benefícios da sua atividade incluindo as suas consequências económicas sociais presentes e futuras O seminário de prestação de contas das unidades orçamentais do governo de Luanda deixou como recomendações aos gestores públicos a necessidade de aprimorarem a prestação de contas considerando os relatórios sínteses mensais trimestrais e anuais sob pena de não receberem orçamentos do Estado caso não cumpram Isso está plasmado na lei do orçamento segundo a qual os incumpridores da prestação de contas podem ver os seus recursos financeiros não disponibilizados no período seguinte Nós não queremos chegar a esse estágio Por isso mais uma vez estamos aqui para apelar à necessidade do cumprimento da legislação nesse aspecto Ela em todas as esferas da vida A mãe A mãe tem que sair para ir à luta para o sustento Mulher e a educação na sociedade Hoje a mulher já tem muito maior representatividade na maior parte dos séculos A igualdade do gênero Em relação a isso nós não podemos nos queixar em Angola A mulher angolana ela batalha para alcançar os seus objetivos e de facto alcança Detalhos Em todas tiveram a chance de mudar a própria rotina com os estudos Minha licenciatura tive que deixar de parte por causa da maternidade também A mulher não deve trabalhar quem deve trabalhar é o homem É óbvio também que o homem deve em alguns momentos também auxiliar a mulher naquilo que são as tarefas domésticas Na reportagem da semana Vem ver amanhã Os acidentes nas estradas continuam a aceifar vidas em Luanda O dia está marcado com novos registros Três pessoas perderam a vida e outras seis ficaram feridas Falamos de um acidente que ocorreu na estrada principal de Viana que se resume no despiste de um mini autocarro que foi contra a população na sequência de uma alegada falha de travais Um acidente de viação ocorrido no início da tarde desta quinta-feira deixou três mortos e seis feridos dois em estado grave no município de Viana na Pedonal da SGT As imagens mostram a gravidade do ocorrido As testemunhas contam como tudo aconteceu Nós estávamos sentados aqui no chão Estamos a vender a carteira Quando acabou de estender a carteira para me sentar De uma vez o autocarro saiu daqui de Viana Tava gente entrar ali Ah, safou e mãe que estão a vender repolho que estão a vender feijão que estão a vender cenoura Minha 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 Eu estava em cima da ponte Quando o carro vinha e perdeu os travões ele veio logo por aqui Só que todo mundo que estava no autocarro se safou Mas as pessoas que estavam aqui a vender mais uma passageira que estava a fazer compras é que sofreram Quando nós demos conta que tem três pessoas embaixo do carro outra que estava por a mão e demos conta que estava em vida Então se unimos nós e as forças policiais dizemos que temos que virar o autocarro Só que tem uma pessoa que só apertaram a perna a parte da perna Dizemos que não, não podemos ainda dobrar empurrar o carro para ver para tirar essa pessoa Nós fizemos um jeito no autocarro conseguimos remover a pessoa que só partiu a perna só assim que nos pusemos O portavoz da Polícia Nacional disse que o motorista do mini autocarro já se encontra às contas com a justiça O cidadão vinha a bordo de uma viatura cidadão de 37 anos de idade e portanto por razões até agora que nos foram pela informação que nos foi dada houve uma falha nos travões e ela acabou por embater nas vandadeiras que estão aqui deste lado aqui junto ao Pedonal mesmo na rua brasileira portanto das vítimas morreram três pessoas nomeadamente um rapaz e duas senhoras e seis feridos graves portanto nesta altura estão a ser evacuados para o hospital América Boa Vida e portanto o presumível autor o jovem que vinha ao volante da viatura está detido já está detido Por outro lado a diretora municipal dos transportes tráfego e mobilidade aconselha as zungueiras a não venderem à beira da estrada As vendedoras não querem comercializar seus produtos dentro dos mercados é do nosso conhecimento que todos os mercados têm bastante lugares para comercializar seus produtos mas infelizmente elas preferem comercializar seus produtos na rua O esforço que o governo está a fazer é precisamente para evitar esse tipo de situações portanto houve uma falha dos travões do cidadão e apanhou logo as senhoras que estavam aqui a vender portanto o apelo que nós aproveitamos para deixar é precisamente para os nossos cidadãos evitarem de vender em locais que não são apropriados O país registou no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 um total de 14.429 acidentes de viação que resultaram em 3.121 mortos e 17.902 feridos Mostramos a seguir como o mau estado das vias terciárias em algumas zonas de Luanda tem dificultado a vida normal dos munícipes A nossa equipa passou hoje pela zona da Tecnocarro bairro Ruiz distrito urbano do Sambizanga e outros lugares onde o quadro exige intervenção urgente O mau estado das vias terciárias de alguns bairros do município de Luanda está a deixar agastado automobilistas e moradores O bairro Ruiz distrito urbano de Ungola e Luanje é apenas um dos exemplos Olha só como é que está essa via meu Deus do céu Desde ali até que no carro até o bairro Ruiz Está muitíssimo mal Olha Só que vocês não viram carros avariados As peças do carro Os assaltos aqui Quer dizer estamos muito mal É preciso o nosso governo provincial ou a administração de Ungola e Luanje Veja essa situação Está muito mal Uma via Eu por exemplo se eu tiver um amigo europeu e dizer meu amigo olha a via que foi para a refinaria ou a zona gás onde sai o gás que todo mundo usa na cozinha olha É uma lástima Não se admite Isso pode ser que é normal Isso é algo que até nem tem explicação Não tem explicação Para o transporte aqui da população encontra grandes constrangimentos com o estado da via e nós como trabalhadores temos a nossa viatura estamos sujeitos a partir molas e muita coisa não é? Não são molas são sinoblocos e por aí em diante É importante fazer-se uma intervenção quanto mais antes possível melhor O estado degradante da via que já se arrasta por vários anos segundo os moradores também tem contribuído para a especulação de preços da corrida dos táxis e mototaxis Até que não corre para vários hoje quando bate 18 ou 19 a moto é 500 a moto para uma moto aqui vai testemunhar a moto é 500 das 6 às 7 a moto é 200 o ano a diária que nós pagamos como funcionários que somos também do estado que trabalhamos também no estado mas nos dificulta as atividades da nossa saída 600 quanzas e 600 quanzas imagina uma funcionária que ganha 50 mil quanzas ou 60 mil quanzas gastando todos os dias 600 mil quanzas onde é que fica o salário dessa pessoa e irracionalmente a pessoa não dá conta mas quando a pessoa para e pensa naquilo que a pessoa gasta de transporte é muito gasto é muito gasto mesmo Entretanto na rua Olímpio Macuéria também conhecida como Estrada Nova no distrito urbano do Palanca o tapete asfáltico está a ser consumido pelas águas Não a cautela o sistema de esgoto entre outras coisas é a precariedade da própria qualidade do asfalto essa via desde que foi reabilitada não faz cinco anos menos de cinco anos três anos isso já está assim nesse estado de degradação e nesse exato momento eu estou a viver obrigado a voltar porque aqui eu não sei se consigo passar nesse momento acabei por cair com o cliente e acabou por cair com o cliente porque essa via até morar com o mesmo enorme mesmo aqui para passar aqui nós motoqueiros temos que apertar aqui aqui a cidade não está a passar tantos carros mesmo tantos motoqueiros estamos a passar mal mesmo está mesmo essa via está mesmo para reduzir os efeitos do problema o Ministério das Obras Públicas Urbanismo e Habitação assim como o Governo Provincial de Luanda estão engajados na reabilitação dos troços já existentes e construção de novas infraestruturas rodoviárias conjuntivite hemorrágica e viral a reportagem a seguir revela dados que mostram que o quadro em Luanda é mais preocupante do que parece os números para os meses de janeiro e fevereiro passaram a barreira dos mil e por dia alguns centros de saúde chegam a atender pelo menos 10 pacientes O que é a conjuntivite ou dor de vista como é chamada entre nós? A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva e ela é caracterizada ela pode ser tanto viral bacteriana ou até muitas vezes alérgica como é que ela é caracterizada pode ter uma hipérhemia do ocular que é aquela vermelhidão dos olhos pode ter o paciente pode apresentar como se tivesse a sentir um corpo estranho nos olhos que dá aquela conexão pode ter secreções oculares que podemos ter assim como se tivesse se puja aquela aparição nos olhos e também pode ter aquela hemorragia dos olhos e também pode apresentar a fotofobia que o paciente não consegue ficar assim num sítio com muita iluminação A capital do país nos últimos tempos tem se deparado com um surto de conjuntivite a chamada dor de vistas Muitos pacientes pensam que a conjuntivite é dada olhando para alguém e já terás conjuntivite mas não em este caso a conjuntivite adquire-se mesmo por contato Os antigos usavam uma técnica perigosa para combater os efeitos da doença A urina os que ficaram melhor aconteceu foi por acaso A urina não tem nada a ver com o que vai fazer melhorar que é usar os colírios a medicação Pelo menos esse começou com a dor dos olhos só dava dor segundo dia acordei já com as vistas inflamadas É uma doença muito, muito perigosa e muito contagiosa Nesses últimos dias estão lá muita gente tanta criança tanto adultos e deixa os olhos muito avermelhados e com uma sensação de areia nos olhos Muitos angolanos já conhecem os sintomas Conheço a conjuntivite que é a doença de dor de vista que é causada pela poeira A conjuntivite ou dor de vista como é conhecida entre nós segundo informação médica é uma doença característica desta época do ano Segundo os médicos aconselham a lavagem das mãos várias vezes ao dia Nos hospitais o movimento já é intenso por causa da enfermidade No hospital municipal do bairro operário são atendidas por dia cerca de 15 pacientes com essa patologia Já o Instituto Oftalógico Nacional a situação é preocupante Temos tido muitos casos só para ver que na nossa urgência a conjuntivite é uma das principais causas do motivo de consulta na urgência Só para ver deixa ver aqui Nós só no mês de fevereiro tivemos 750 casos de conjuntivite destas 37 foram conjuntivites hemorrágicas Já no mês de fevereiro agora em março tivemos até agora 168 casos com 60 casos de conjuntivite hemorrágica é só para ver que ao passar do tempo nós estamos a ter aumento do número de casos isso é preocupante quer dizer que há uma propagação assim acelerada da transmissão dessa patologia A Organização das Nações Unidas considera que o mês do Ramadão é o certo para um cessar-fogo de pelo menos três dias no Sudão O resumo da atualidade internacional acontece a seguir com o desenvolvimento da Celestina Zola Celestina boa noite Boa noite Jeanette Olá Simeão Olá Celestina Boa noite a C que nos acompanha o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres definiu como prioridade imediata no Sudão um cessar-fogo de pelo menos três dias tendo em conta a celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadão no final de uma reunião convocada pela União Africana na sede das Nações Unidas em Nova Iorque para abordar a situação no Sudão Guterres disse ter assistido a um forte consenso de todos os participantes em condenar os combates no Sudão e impedir o fim das hostilidades este deve ser o primeiro passo para uma pausa nos combates e abrir caminho para um cessar-fogo permanente referiu Guterres no fim do encontro que juntou a Liga dos Estados Árabes Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento e União Europeia acompanhe a seguir outras notas da atualidade internacional A eleição presidencial do Senegal inicialmente adiada foi remarcada nesta quinta-feira para 24 de março provocando reações mistas dos cidadãos à decisão de um tribunal superior de que a realização da votação após o término do mandato do atual presidente Maquissal seria inconstitucional A turbulência política no Senegal começou em fevereiro quando as autoridades tentaram adiar a votação de 25 de fevereiro para dezembro uma medida que Sal disse ter como objetivo evitar disputas eleitorais mas que foi vista pela oposição como uma tentativa de golpe institucional Os jornais locais divulgaram hoje a data revisada das eleições e a lista inalterada de candidatos Num esforço para acalmar as tensões o Parlamento também aprovou na quarta-feira uma lei de amnistia proposta por Sal que poderia potencialmente fornecer amnistia a centenas de manifestantes acusados e membros da oposição envolvidos em protestos antigovernamentais nos últimos três anos No entanto também poderá isentar as forças de segurança da responsabilidade pelo uso por vezes letal da força contra os manifestantes Palestinos em Rafah em Gaza realizaram um enterro em massa hoje para pessoas não identificadas que morreram devido aos ataques israelitas e a ofensiva do enclave Um trabalhador do necrotério do hospital Abu Yusuf Al-Najar disse que cerca de 49 mártires foram trazidos do lado israelita Eles os trazem para nós os mártires apenas numerados Não se sabe quem são eles disse o trabalhador Autoridades de saúde em Gaza disseram que o número de pessoas confirmadas como mortas na ofensiva de Israel já ultrapassou 30.700 na quarta-feira e relataram 86 mortes nas últimas 24 horas Os Estados Unidos disseram na quarta-feira que as negociações sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza ainda poderiam chegar a um acordo entre o Hamas e Israel negociadores de militantes do Hamas do Qatar e do Egito mas não de Israel estão a tentar garantir um cessar-fogo de 40 dias a tempo para o mês de jejum muçulmano do Ramadão que começa no início da próxima semana Os agricultores checos despejaram Strume em frente aos escritórios do governo e bloquearam as ruas de Praga com tratores hoje enquanto renovavam as suas exigências por mais apoio menos burocracia e a suspensão das importações baratas para a União Europeia No seu terceiro protesto desde meados de fevereiro agricultores chegaram a Praga de manhã cedo alinhando centenas de tratores ao longo de uma estrada fluvial que levava aos escritores do governo e congestionando o trânsito e alguns transportes públicos agricultores de toda a União Europeia saíram às ruas este ano apelando a remoção das restrições que lhes são impostas por um plano de acordo verde para combater as alterações climáticas e a reimposição dos direitos aduaneiros sobre os produtos agrícolas provenientes da Ucrânia Na quarta-feira milhares de agricultores polacos protestaram em frente ao gabinete do primeiro-ministro em Varsóvia queimando pneus e atirando fogos de artifício no mês passado agricultores em Bruxelas incendiaram pneus durante uma reunião de ministros da agricultura da União Europeia Está contada atualidade internacional Janete Simeão Boa noite Boa noite Celestina Até a próxima Até a próxima Bom descanso Celestina Estamos juntos E pelo mundo de forma geral sobe a preocupação em relação às alterações climáticas Com novas provisões que se juntam aos dados que mostram que fevereiro foi até o momento o mês mais quente da história A média global da temperatura do ar em fevereiro foi de 13,54 graus Celsius afirmou no seu boletim mensal o Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos com sede na Alemanha A temperatura está a 0,81 graus Celsius acima da média de fevereiro para o período de 1991 a 2020 e 0,12 graus acima do recorde anterior registado em 2016 Desde junho de 2023 todos os meses têm batido recorde histórico mensal de temperatura O clima responde às concentrações atuais de gases do efeito estufa pelo que a menos que consigamos estabilizá-las enfrentaremos inevitavelmente novos recordes de temperatura global e suas consequências alertou o diretor do Serviço Copérnicos para as alterações climáticas Carlo Buontempo Fevereiro foi 1,77 graus mais quente do que a média estimada para o período de referência pré-industrial 1950 a 1900 As temperaturas europeias em fevereiro foram 3,30 graus superiores à média de fevereiro de 1991 a 2020 Fora da Europa as temperaturas estiveram acima da média no norte da Sibéria no centro e noroeste da América do Norte na maior parte da América do Sul na África e no oeste da Austrália Fevereiro foi mais úmido do que a média na parte ocidental e no nordeste da América do Norte em ampla região da Eurásia até a Ásia Central em partes da China e do Japão no sudeste do Brasil em partes da África Austral e no norte da Austrália por sua vez foram registadas as condições mais secas do que a média em partes da América do Norte no chifre da África na Península Arábica no centro-sol da Ásia na maior parte do sul da África na América do Sul e na Austrália Cabinda novos licenciados e mestres no mercado em destaque Especial Atenção a Mulher e no quadro Especial Mulher hoje a nossa homenagem é dedicada a mulheres zungueiras às batalhadoras do dia-a-dia pelas ruas de Luanda e não só é com a Venízia Mateus pelas ruas da cidade de Luanda veem-se zungueiras a percorrerem a capital do país faça chuva ou faça sol dignidade e coragem são 12 adjetivos que definem estas mulheres devido à falta de formação e à pobreza muitas delas veem-se obrigadas a entrar na vida ambulante andava a vender peixe vender peixe não consegui dinheiro não estou a ver marido me deixou sozinho na rua não tem família tenho 8 filhos não tem como que vou criar filhos acordei 5 horas de manhã para vir aqui para apanhar táxi táxi 500 2 milhas aqui para sair daqui para ir no que no zango eu não tenho morar de 1.500 estou a ir caminhar para apanhar na estrada outro carro de 50 antes só consegui só 3 mil que veio com ele para comprar esse cana para vender para conseguir jantar para meus filhos com um olhar humilde e determinado algumas carregam o filho às costas ao mesmo tempo que suportam o peso da mercadoria que vendem para estas lutadoras e provedoras do lar o céu não é o limite já estou há sete anos já estou sabendo assim mesmo fazer propina a comida vestuário tudo bem mas lá eu não sei também mesmo assim olha bem não estou que ganha bem mais um bocadinho a pessoa consegue sustentar seus filhos eu vendia coisa fresco vendia com o meu centeno mas constante a circunstância da vida então já o dinheiro já não favorecia para me comprar os frescos para me vender então eu fui se atirar nesse momento que eu estou a vender sinto você vai nesse armazen preço o dinheiro já não chega para comprar o valor no armazen está sempre alto então já não conseguimos dominar o dinheiro do negócio não tem ninguém vai ficar com ele vou fazer como o cabocado mesmo os filhos estão comendo a relação entre os fiscais e as zungueiras está longe de ser crudial muitas queixam-se do modo de atuação dos agentes já que muitos deles ficam-lhes com o dinheiro e com os produtos a pessoa está sofrendo ele começa já a lutar mais com as pessoas para lhe receber as coisas pega as coisas da zungueira começa a queimar outro leva nas casas dele para sustentar as casas dele você está a vender de sacrifício as zungueiras são hoje o verdadeiro reflexo da força e persistência da mulher angolana elas exaltam as qualidades de mãe companheiras e guerreiras sem colocar as dificuldades em frente dos seus objetivos as zungueiras enfrentam com coragem e dignidade o sacrifício de percorrer diariamente quilômetros a pé em busca do sustento educação e oferecer conforto aos seus filhos com a sua ginga e voz gritante elas tomaram conta das ruas da cidade pois é a organização da mulher angolana está preocupada com o aumento de denúncias de conflitos em casamentos que envolvem mulheres angolanas e cidadãos estrangeiros O assunto foi hoje abordado durante um debate sobre casamentos mistos e diferenças culturais A preocupação é que os referidos conflitos nem sempre têm um desfecho favorável para mulheres e filhos A organização da mulher angolana denuncia a existência nos últimos tempos de conflitos nos casamentos entre angolanos e estrangeiros cujo desfecho não favorece mulheres e filhos A líder da ala feminina do MPLA falava esta quinta-feira no final da mesa redonda que decorreu sob o lema casamentos mistos e as diferenças culturais O evento reuniu membros do executivo representantes de diferentes religiões devidamente reconhecidas no país Há religiões que estão no nosso país e algumas delas ainda ilegais e essas nossas irmãs não conhecendo bem os meandros destas religiões acabam casando-se com homens que já têm toda uma experiência toda uma recuperação e todo o conhecimento desta religião e quando juntam-se começam a coabitar começa aquele conflito inicia-se aquele conflito que muitas vezes termina em violência doméstica termina em separação Porque nós não queremos ver as nossas mulheres por exemplo fora da Angola saindo sem documentação trocando nomes e às vezes ficando no abandono sendo discriminadas usadas como escravas porque a religião vai promover por exemplo a poligamia que é até um fator que pode até ter uma relação cultural mas é contra a lei em Angola O Ministério da Cultura esclarece que embora tenha uma presença acentuada no país tendo em conta a propagação da religião o islamismo não é reconhecido pelo Estado Angolano Embora a presença islâmica seja sentida estamos a falar de um universo de 800 mil pessoas que são muçulmanas entre estrangeiros e não só uma boa parte da atenção mulheres o governo ainda não reconheceu o islamismo e é natural que o islamismo não seja a única religião que tem os seus problemas nós estamos hoje a ouvir situações de denúncias de abuso sexual acusação de crianças como feiticeiras mesmo até algum tipo de violência algum cárcere privado de algumas pessoas que nem sempre é praticado no islamismo mesmo até em igrejas cristãs há muitos casamentos que andam bem pois eu conheço amigos meus que são desses países casados com angolanas que estão a viver lá e que estão a viver muito bem então se há problemas esses problemas devem ser resolvidos mas não é de generalizar que é um problema de maneira geral de tal país ou de tal país ou de tal cultura ou de tal cultura não, isso não corresponde à verdade Ainda nesta quinta-feira o MPLA em Luanda promoveu um ciclo de formação e capacitação de quadros e dirigentes a todos os níveis do Comitê Provincial do Partido na cidade capital o seu secretário provincial disse que esta formação se enquadra nas orientações dadas aos camaradas pelo presidente do MPLA O camarada presidente quando da apresentação da nossa agenda política aqui em Luanda fez e deixou orientações precisas às estruturas do partido e nós hoje estamos a avaliar e a criar as condições formativas para que os nossos quadros possam estar preparados cada vez mais para estes desafios Estes desafios estão relacionados à preparação dos quadros do partido para as autarquias conforme orientação do presidente dos camaradas a quando do lançamento da agenda política 2024 E a seguir uma breve passagem pela província de Cabinda onde a Universidade 11 de novembro lançou para o mercado novos licenciados e mestres em várias especialidades E perspectiva para o próximo ano académico a abertura de novos cursos com vista a corresponder à procura na região O mercado de emprego nacional ganha novos quadros formados pela Universidade 11 de novembro em Cabinda 496 licenciados formados nas áreas de direito economia medicina geral enfermagem e análises clínicas em termos de mestres são 7 especializados em gestão de empresas e administração e desenvolvimento local De acordo com a Universidade 11 de novembro o objetivo da afirmação dos quadros está virado na perspectiva da resolução dos principais problemas que afetam as comunidades Os recém-licenciados e mestres prometem colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos Nesse momento a minha alma exulta de muita emoção que não tenho como não sei como explicar esta sensibilidade esta sensação que eu sinto neste preciso momento Vamos fazer o todo possível para que a gente consiga colocar aquilo que são os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação Fizemos o nosso juramento e em particular digo que sim vou colocar em prática porque a sociedade cobra Foram dias de muito trabalho mas hoje estamos a culminar com esta alegria esta euforia é o sentimento de haver cumprido gratidão justamente Neste mês da mulher testemunhamos um exemplo de superação a deficiência nunca foi barreira para uma mulher que sabe para onde quer chegar como é o caso da jovem Silvina deficiente não pode se sentir excluída na sociedade então eu penso que é isso que eu carreguei em mim dar-me sentido excluída o tempo todo eu decidi seguir dar continuidade da minha formação depois de me formar no ensino médio dar a continuidade então quando eu entrei na universidade de direito conheci pessoas incríveis que jamais me fizeram me sentir assim excluída para toda mulher que está em casa na minha vida que é deficiente dizer que a deficiência não pode ser o nosso obstáculo o reitor da universidade 11 de novembro Kian Votamo disse que existem projetos que podem ser implementados no próximo ano académico o lançamento de novos cursos na licenciatura e a formação em doutoramento estamos a trabalhar sobre isso por exemplo ontem do ministério recebemos oferta de três bolsas de estudo para estudantes que vão para a Europa vão se preparar para ser professor na área agronômica da tecnologia da transformação alimentar etc matemática também a universidade 11 de novembro faz parte da região académica 3 que alberga as províncias de Cabinda e Zaire no ano académico 2022-2023 projetou no mercado de emprego mais de 500 quadros estamos hoje com a prova de que o amor não tem idade como se diz na gíria e nunca é a tarde para realizar o sonho de casamento a nossa equipa testemunha nesta por cima de um momento o enlace matrimonial de um casal que está unido a 70 anos e que hoje resolveu oficializar a relação vamos ao encontro do Alberto Capitão Capitão boa noite está consumado boa noite Jeanette boa noite Simeon Mundula é verdade está consumado um amor de mais de 70 anos e que hoje este casal decidiu então confirmar também para a sociedade anglana já que aconteceu aqui uma cerimônia civil de casamento por volta das 17 horas e 50 minutos aqui no Benfica trata-se do senhor Henrique de Jesus e da senhora Maria da Marta no caso da Conceição Augusto que agora passa também a ser de Jesus ela tem 87 anos e ele está exatamente hoje também a completar 90 anos de idade estão juntos como já fizeram menção há mais de 70 anos mas só hoje decidiram então juntar no caso mostrar à sociedade este amor com a aliança no dedo nós vamos a conversa com a primeira neta deste casal de resto a neta mais velha deste casal a ilustre Marta de Jesus que também será da sua avó como é que foi para si organizar este casamento dos seus avós esperava este momento ainda mesmo com o avançar da idade esperava sim esperava foi um bocadinho de estresse confesso mas muito gratificante é uma coisa que nós já estávamos a preparar há algum tempo e finalmente hoje com os 90 anos do meu avó o meu querido avó podemos realizar o casamento deles é duas em uma duas festas o aniversário do avó e o casamento exatamente o que é melhor ainda dois em um são quantos netos? olá lá mais de 20 netos e dos netos já nem se conta? não já têm 3 netos inclusive acho que 3 netos devem ter já uns 6, 7 netos a memória não me atraiçoa eu sou mais velha e estou já a 50 anos quase portanto acho que devemos ser aí uns próximo dos 40 Marta Marta para fecharmos que informações ou que mensagens os vossos avós têm-vos passado no caso no sentido de manter também relações duradouras como a deles? sejam felizes sejam felizes é isso que eles dizem sempre muito obrigado aqui então a neta mais velha do casal de Jesus Henrique de Jesus e Marta da Conceição Augusto que a partir de hoje passa a ser também de Jesus um casal que está junto há mais de 70 anos conheceram-se nas bodas de quintal do Sambizanga e também do Rangel e hoje decidiram então juntar-se para o matrimónio e mostrar à sociedade angolano que como disse o Simeão para o amor não há tempo não há idade que impede então de demonstrar o amor nós vamos continuar a acompanhar esta festa que é também uma festa de família e claramente poderemos levar nos próximos serviços de informação da Rede Girasol os momentos que marcam este casamento de Henrique de Jesus que tem 90 anos a completar hoje e de Marta da Conceição Augusto de Jesus que está agora com 87 anos as despedidas são do Francelino Pedro Josué Massuaco e do Alberto Capitão Janete e Simeão boa noite e continuação de ótima quinta-feira boa noite Alberto Capitão momentos históricos não é Janete? exatamente uma história inspiradora e é com esta belíssima história que terminamos a edição de quinta-feira do Giração Jornal uma vez mais obrigada pela companhia de sempre a equipa está de volta amanhã à mesma hora 19h45 boa noite fique bem boa noite estamos juntos até amanhã o Giração Jornal Legenda por Sônia Ruberti